Oi pessoas! Então, hoje, então, hoje o que vai ter no meu canal? O que vai ter no meu canal? Ambeuso, a série do médium, não é verdade? Então, gente, hoje eu venho falar com vocês sobre o que? Sobre os cânticos. Eu tenho um vídeo aqui, eu tenho um vídeo aqui falando sobre cânticos celestiais, sobre um monte de coisa, né? Só que, hoje eu vou falar de um cântico, que é o seguinte, é o cântico junto, junto com aquele do... Junto com esse chácara aqui, vamos trazer agora o canto, né? O canto do espírito. Por isso que o nome desse espírito, por isso que o nome desse vídeo é o canto do espírito. Por quê? Porque o seu espírito necessita cantar. Muitas vezes, com as coisas do dia a dia, com as dificuldades, os estresses do dia a dia, o seu espírito vai ficando preso, sabe? Você vai ficando pesado. Então, você necessita o quê? Revigorar. Você necessita o quê? O seu espírito, muitas vezes, ele fica aflito porque ele tá precisando gritar. Quantas vezes você aí na sua casa não pensou, ah, eu queria ir pra um lugar assim, gritar bem alto, sabe? Por quê? Porque muitas vezes você tá preso, sabe? São tantas coisas do dia a dia que vão te colocando camadas, que você vai ficando ali no meio de tudo aquilo, sabe? E o seu espírito, ele necessita cantar. O seu espírito, ele necessita de um alívio, né? Porque ele já está dentro do corpo físico, né? Então, o espírito sutil, ele já vive dentro do corpo físico denso. Já é complicado você carregar isso. Então, esse cântico, são cânticos muito legais, porque eles te levam ao canto do espírito. Como é que é o canto do espírito? Você também se posiciona sempre com a coluna reta, tá? E aí você consegue, depois que você fez todos aqueles trabalhos com chácara, aí então agora você vai começar a fazer o som, tá? O som... Esse som tá saindo do diafragma, tá? Ele tá saindo daqui, esse som. Tá? É um som que sai daqui, você projeta ele aqui. Então, você faz assim, ó. Você tá empurrando e saindo esse som, ó. Tem o som normal, esse som que eu tô falando aqui com vocês é o som de cabeça, tá? É o som daqui, ó. Eu tô falando com vocês. Agora eu vou falar com o som... Tá? Tá aqui o som, tá? Não tem? Olha como ele faz. Entendeu? Você vai fazer isso na sua casa e você vai fazer o seguinte. Você vai se posicionar de forma que você comece agora a fazer um som tipo qualquer que você decidir. Pode ser vogais. Chega um momento que naturalmente o seu espírito, ele dá nuances. Você entendeu? Por quê? Você começa a fazer uma coisa que você tá projetando, você tá pensando no A, por exemplo. A... Tá vibrando aqui o meu A, tá? Tem que vibrar aqui. Aqui é que é o... Percebe que eu trago pra cima da mente, né? Eu trago pra cá. Eu trago pra voz de cabeça, né? Aquela voz que é aqui em cima, né? A voz da caixa, né? Essa caixa da cabeça. Então é o seguinte. Você começa fazendo isso daqui. Você vai fazer, por exemplo, A... Porque o foco é aqui, tá? Aqui é o acionar do espírito. Aqui, tá? Então... A... É que eu, fazendo aqui com vocês, meu espírito já tá sentindo vontade de fazer várias nuances. Mas você, na sua casa com treino, você vai ver que por mais que você comece a fazer só o... O meu espírito, naturalmente, ele já tá indo fazendo nuances. Você entendeu? Por quê? Porque o seu, quando você tiver na doutrinação, quando você estiver fazendo isso, por enquanto você vai começar a fazer o A... Sem pensar em nada. E naturalmente, do nada, você vai... Você vai começar a fazer várias nuances, que é exatamente isso. O seu espírito falando. O seu próprio espírito, tá, gente? Não é nenhum espírito X, não. É o seu espírito, entendeu? A sua voz interior, ela vai começar a querer soar. Né? Ecoar. Ela vai querer ecoar, tá? Então, você começa, ó... A... 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 O... O... A... A... O... Você vê que você vai fazendo assim. Essa nuance, vai fazendo, vai fazendo. Então, gente, então, vocês vão começar a ver que com o tempo, vocês vão fazendo, vão fazendo, vão fazendo, vai chegar uma hora que você tá até zen. Você tá zen até demais, entendeu? Você tá zen. Você, o seu espírito, você tá se sentindo super leve. Você tá se sentindo super tranquila, super... Então, o que você quer é dormir. Você vai querer até dormir, entendeu? Porque você vai se sentir, você vai se sentir muito zen e você vai querer dormir, entendeu? Você vai querer descansar. Deitar e ficar descansando, entendeu? Por quê? Tudo isso com essa ginástica. Eu costumo dizer que é a ginástica do espírito, né? Você precisa fazer essa ginástica. Que é pra poder ir você ir fortalecendo. Você vai se sentindo bem. Você vai adquirindo forças energéticas. Você vai se sentindo um alívio. Você vai aprendendo como você pode desencadear de dentro de você mesmo. Um sentimento que, às vezes, você não tá sentindo, mas que vai começar a vir. Entendeu? E aí você vai, vai. Daqui a pouco você tá alegre. Daqui a pouco, quando você começar... O seu espírito começar a cantar as músicas dele, né? Que eu costumo dizer é... Ele vai sentindo vontade. O seu espírito vai sentindo vontade. Vai... Você vai sentindo vontade. Vai sentindo vontade de fazer algo aberto. Às vezes, você tá muito preso. Então, o seu som vai ser aquele som mais contido, pra dentro. Tipo... Sabe? Tipo, não. Se você vê que o seu som tá desse jeito, então é porque você realmente tá muito presa. Você tá precisando se libertar. Precisando soltar. Entendeu? Então, você tem que começar... E o que eu aconselho a você é... Então, se você tiver saindo esse tipo de som, um som mais preso, mais pra dentro, então você começa a fazer a vogal A. Porque o A é bem forte, entendeu? Então, você... Empurra pra frente o A. Entendeu? Entendeu? Você vai empurrando pra frente e você vai trabalhando também os sons, né? Você vai fazendo... Olha onde foi. Lá pra cima. Tô sentindo o som aqui, ó. Lá pra cima, entendeu? Foi lá pra cima. Né? Dessa forma, você vai trabalhando as energias, sabe? A energia. Vai trabalhando a energia do... Sabe? Do pescoço. Você vai trabalhando a energia da cabeça, entendeu? Você vai ficando, tipo, relaxado. Importante você... Pega as pontas dos seus dedos, ó. E faz isso, ó. Com a ponta dos dedos, tá, gente? Não é só massagem, não. É fazendo assim mesmo, ó. Tá? Com as pontas dos dedos. Uuuu... Faz uma pressão, faz uma pressão. Você vai fazer isso, vai fazer, vai fazer. Faz umas vezes, faz várias vezes. Depois, no final, quando você tiver feito várias vezes, você vai sentir assim, ó. Você vai sentir um alívio. Como se tivesse, ó. Sabe? Você vai sentir esse alívio também, sabe? Um alívio energético. Por quê? Porque quando você tava fazendo, você tava trabalhando o sangue nessas áreas, tá? Aí, você tá trabalhando, gente, não só a energia. Você tá trabalhando também o seu corpo físico. Trabalhando, ó. O sangue, como tá gerando, como tá indo. Bem legal, ó. Uuuu... Sabe? Pode só nem fazer o... Precisa nem fazer o barulho agora. É só fazer a massagem, a massagem, sabe? E no final das contas, você vai tá lá com a sua... Você vai tá assim, ó. Garanto pra você. Você vai tá assim, ó. Querendo dormir. Você vai querer dormir até de tão descansada que você vai ficar. Entendeu? Então, isso é uma forma técnica de você... Foi a própria espiritualidade que ensinou, né? A própria espiritualidade que me ensinou. E eu tô passando pra vocês. Então, são formas de você trazer essa... Essa... Sabe? Esse descansar. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal, aperta no sininho e deixe o seu recadinho pra mim. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!